Opa, aqui é o Erico Rocha. E se você caiu nesse vídeo, as chances são que você tá curioso, um pouco curioso pra saber o que é a fórmula de lançamento. Como você poderia aplicar a fórmula de lançamento na sua vida, nos seus negócios? Por que as pessoas falam que a fórmula de lançamento funciona tão bem pra eles? Será que ela funcionaria tão bem pra você e pra sua vida? E é o seguinte, eu preparei uma série de três vídeos, que eu vou divulgar do dia 1º de setembro ao dia 16 de setembro pra explicar exatamente sobre a fórmula de lançamento e responder exatamente essas perguntas. Mas enquanto a gente não chega lá, eu queria te dar a oportunidade de ver alguns dos mais de 363 testemunhos de alunos do fórmula de lançamento, empresários, alunos, empreendedores que fizeram esse treinamento do fórmula de lançamento. E eu queria que você visse o impacto que a fórmula fez na vida deles, a transformação que a fórmula fez na vida deles. E no final dessa série de testemunhos que você vai ver agora, eu tenho um recadinho muito especial pra você. Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara e nesse vídeo eu vou falar rapidinho, em dois minutos só, como que o Érico Rocha e a fórmula de lançamento mudaram a minha vida, tá? Rapidinho vou contar minha história pra vocês, pra vocês entenderem como isso aconteceu. Em 2008, há pouco tempo atrás, eu me formei em letras e comecei a trabalhar como professor de inglês, tá? Eu dava aula de 2008 a 2010, mais ou menos, eu dava aula de inglês. Ganhava, ó, R$6,50, R$7 a hora, tá? Não, obviamente não quis continuar nesse emprego, mudei, me tornei tradutor, que é um emprego muito bom, um trabalho bom, você trabalha em casa a hora que você quer, ganhava de R$25 a R$50 a hora. Fiz isso de 2010 até 2014. Só que tinha um problema, eu não era feliz, eu não gostava. No fundo, no fundo, traduzir não era o que eu queria fazer. O que eu queria fazer é ensinar inglês. O meu dom, o que eu sei fazer muito bem é ensinar as pessoas a falar inglês, a aprender em inglês. Em março de 2014, conheci o fórmula de lançamento e o Érico Rocha e em março mesmo fiz meu primeiro lançamento e nesse primeiro lançamento eu fiz o meu curso de inglês, lancei esse meu curso de inglês, esperava matricular 30 alunos na minha primeira turma e o poder do fórmula foi tão grande que eu matriculei não 30, mas 150 alunos na primeira turma. Tive um faturamento de R$27 mil, isso um mês só estudando o fórmula de lançamento. Alguns meses, 3, 4 meses depois então, depois dessa primeira turma, eu fiz o meu primeiro lançamento grande, de verdade, muito bem planejado, muito bem orquestrado, usando tudo que eu tinha aprendido no fórmula e dessa vez não foram 150 alunos, foram 400 alunos de faturamento não foi R$27 mil, foi R$133 mil. Então, resumindo para finalizar esse vídeo, eu conheci o fórmula em março, então março, abril, maio, junho e julho. Em março eu conheci o fórmula, em julho eu tinha faturado R$160 mil com o meu curso online e R$160 mil é o mesmo que eu tinha faturado em 5 meses, eu faturei o mesmo que eu tinha faturado nos meus 4 anos anteriores trabalhando com tradução em que eu ganhava mais ou menos uns R$40 mil por ano. Então é isso aí, esse é o meu depoimento rapidinho, só para dizer que, ó, não estou aqui escabelado no quarto sem produção, sem nada. Fórmula de lançamento mais dedicação e trabalho significa sucesso, vai que dá certo. Até mais. Oi, eu sou a Glaucia Kittes e eu quero falar sobre o fórmula de lançamento. Eu estava muito triste com alguns problemas de saúde muito sérios na minha família e estava precisando de um dinheiro extra. Aí procurei na internet e aí de repente eu encontro na minha caixa de e-mail algo dizendo assim, ganhe em 7 dias o que você ganharia em 1 ano. Aí assim, acendeu aquela luz na minha cabeça e eu fiquei super animada, né? Mas eu, era muito mais do que eu estava procurando. Mas eu estava sem grana e aí conversei com meu marido e ele me apoiou. Aí eu comprei o curso e fui ao evento ao vivo lá em São Paulo. Chegando lá eu fiquei impressionada com tanta gente e com aqueles resultados que elas tiveram. Aí voltei, comentei com alguns amigos, claro que não acreditaram no que eu estava falando para eles, acharam demais, né? Mas eu fiquei meio insegura porque eu não entendia nada de marketing digital, mas aí eu vi a verdade na palavra daquelas pessoas. Aí eu percebi que eu estava com uma ferramenta poderosa e que só dependia de mim. Eu não tinha produto, não tinha lista, não tinha fanpage, não sabia o que era isso, eu não tinha nada. E hoje eu posso mostrar aqui os resultados que eu tive do meu primeiro lançamento. Olha, mais de 5 mil na lista, mais de 12 mil fãs, o quarto produto mais quente do Hotmart e um faturamento de mais de 60 mil reais. Isso já tirando as comissões do Hotmart e dos afiliados. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque se eu conseguir esse resultado, mesmo não sabendo nada no início do curso, qualquer um pode conseguir também. Agora só depende de você. Agora a minha satisfação maior não foi o resultado financeiro, e sim duas coisas. Primeiro é saber que os meus amigos que não acreditavam nesse negócio estavam completamente errados, isso é ótimo. E segundo é ver a autoridade que eu criei para o músico que eu lancei. Ele foi abordado no show que a gente foi ao vivo, só de baixistas, que foi do Marcos Miller, ele foi abordado e tirou fotos, deu autógrafos, né? Então isso me deixou muito feliz. Então eu quero agradecer aqui ao Érico, muito obrigado por ter trazido o fórmula de lançamento, obrigado por esse e-mail ter caído na minha caixa de e-mail. E que bom, tomara que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Valeu. Pessoal, meu nome é Alexandre, é um prazer estar aqui falando com vocês. A pedido do Érico, eu vou falar aqui o que a fórmula de lançamento fez de mudança na minha vida. Na verdade é assim, nós somos da área industrial, tanto eu quanto o meu sócio. A entrada no fórmula foi uma tentativa de aposentadoria, algo que a gente possa no futuro ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas o fato é, nós prestamos serviço para a indústria, na verdade indústrias de grande porte. E para isso nós utilizamos de uma tecnologia que nós viemos desenvolvendo ao longo dos anos. Porém tem um cliente que há alguns anos já estamos aí na tentativa de fornecer algo para ele, de poder fornecer o nosso trabalho a ele, mas com todas as tentativas que nós utilizamos até então, nada deu certo. A gente nunca conseguiu fazer parte da carteira de fornecedores desse cliente. Pois bem, depois de começar a fazer os treinamentos do fórmula, o Érico me falou algo em um vídeo lá, que dizia assim, que nós temos que pegar aquele que é o nosso conhecimento e transformar isso em um produto e oferecer aos nossos possíveis clientes. E isso me deu uma ideia. Na verdade eu ofertei a esse cliente então, a possibilidade de estarmos fornecendo a nossa tecnologia para ele. Ou seja, nós venderíamos a nossa tecnologia para que ele instalasse dentro da empresa dele, de tal forma que ele não tivesse vínculo nenhum conosco. Bom, o fato é que essa jogada realmente deu certo e nós faturamos algo em torno de 675 mil reais com esse pedido. É algo inimaginável, porque se eu conseguisse ficar por pelo menos uns 4 ou 5 anos fornecendo serviço a esse cliente, talvez eu atingiria esse número. Mas eu não tinha garantia nenhuma de que eu pudesse ficar por esse período fornecendo o meu serviço a esse cliente também. O mercado toda hora está mudando. Esse foi o meu resultado. Agora eu queria dizer também o seguinte, que acho que foi a minha maior conquista. A Ellen Fernandes é uma aluna do Fórmula 3.0, fez um lançamento de um curso de inglês online, no qual eu solicitei a ela um link de afiliado e eu tentei então fazer parte do processo como um todo e fazer cada passo aí do processo do Fórmula. Então eu fiz alguns anúncios no Facebook Ads durante 3 dias, que foi o período que eu tinha disponível e consegui gerar 21 nomes, 21 e-mails na minha lista. E aí eu trabalhei essa lista por esses 3 dias e consegui realizar o feito de 2 vendas, pessoal. Uma lista que eu levantei assim, em 3 dias, apenas 21 nomes, eu consegui 2 vendas. Essa foi realmente uma conquista e uma prova pra mim de que a Fórmula é capaz de mudar a minha vida como é o que eu buscava e o que eu queria. Eu estou muito feliz com o resultado e desejo sucesso a todos e daqui pra frente é o Fórmula de Lançamento que está correndo nas minhas veias. Um abraço a todos e sucesso! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Monteiro, sou educador físico, tenho mestrado em Educação Física pela Unicamp. Eu comecei doutorado também na Medicina pela Escola Polícia de Medicina, hoje o Unifesp. E eu estou aqui pra gravar esse vídeo pra fazer um agradecimento especial à Fórmula de Lançamento, no nome do Érico Rocha. Sou palestrante e trabalho nessa área de Educação Física há muito tempo, eu tenho alguns livros publicados, eu tenho artigos publicados internacionalmente, eu fui preparador físico da Seleção Brasileira de Tênis, eu trabalhei com futsal na equipe do Corinthians, eu trabalhei com o São Caetano, equipe de vôleibol profissional, eu tenho uma grande experiência nessa área de esporte e de atividade física. Mas além dessa área de esporte e de atividade física e da área acadêmica, eu tinha um sonho de me tornar empreendedor. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, eu saí, embora eu tenha saído do zero, hoje eu tenho 12 produtos digitais, alguns produtos voltados pra proporção à Educação Física, era um conteúdo que eu já tinha, que ministrava palestras disso, mas não era bem remunerado por isso, né? As pessoas, os congressos e eventos, eles têm um cachê e dentro Educação Física isso não é bem remunerado, então não estava contente também com essa questão financeira e peguei esse conteúdo e transformei isso em curso online. Então pra vocês terem uma ideia, o primeiro evento, o primeiro curso, que eu fiz o lançamento em 7 dias, eu praticamente fechei todas as vagas, né? Eu abri 35 vagas e fechei. Abri uma lista de espera na sequência porque as pessoas gostaram tanto da forma, né? Que eu vim estabelecendo relacionamento com eles e dando conteúdo gratuito e depois vendendo, que essas pessoas ficaram extremamente agradecidas por ter vendido alguma coisa pra elas. Então eu jamais esperaria que alguém me agradecesse por estar vendendo alguma coisa. E eu não sou bom vendedor, eu sou bom professor, eu sou bom preparador físico e a internet me proporcionou isso, eu passei a ser um bom vendedor de conteúdo. Então eu quero agradecer a forma de lançamento, especificamente ao Érico Rocha, por ter passado esse conteúdo, por ter criado essa oportunidade de eu mudar minha carreira, né? Passar a ser um empreendedor digital, que era um grande sonho e conseguir esses resultados são maravilhosos, né? As pessoas estarem mandando e-mail, me procurando, eu já era autoridade, mas me tornei uma autoridade dentro da internet, que isso eu não era. Então isso me proporcionou uma felicidade muito grande, me ajudou na independência financeira, que eu também queria, né? Que também era um sonho. Então é uma coisa assim fantástica, não tem preço e eu só tenho a agradecer um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Então de coração, mais uma vez, eu agradeço e queria deixar só um recado, principalmente para o Érico, que essa missão que você tem, ela ainda não parou, tá? Eu acho que você tem muito mais ainda para oferecer, então não pare, continue e que você vai atingir aí níveis que você ainda nem pensou e nem imaginou, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê! Olá, meu nome é Juliano Fontes, sou autor do site investimentofutebol.com e do curso Trader Esportivo. Bom, eu trabalho com trading em jogos de futebol desde 2009 e eu criei um curso sobre trading em 2011 e sempre ganhei um pouquinho de dinheiro ali com esse curso meu. Bom, no final de 2013 eu fiz o curso Fórmula de Lançamento e utilizando as técnicas do Fórmula eu relancei o meu curso em fevereiro de 2014 e o dinheiro que eu ganhei nos 8 dias de lançamento dava mais do que em uma década utilizando as técnicas de marketing que eu usava até janeiro de 2014, então foi uma mudança gigantesca no meu negócio, eu vendi muito custo, ganhei muita autoridade, foi uma explosão de autoridade e de reconhecimento e de fama nesse mercado também, então foi uma mudança significativa na minha vida no empreendimento digital e eu sou muito grato ao Érico Rocha aqui por ter trazido o Fórmula, por ter apresentado essa oportunidade para mim e Érico, parabéns pelo Fórmula de Lançamento, parabéns pelo sucesso que você está tendo, obrigado por ter trazido o Fórmula. Ah, e outra coisa também, eu fui no evento em dezembro de 2013, conheci pessoas fantásticas lá, tive muitos insights, fiz um network muito poderoso que me ajudou muito também no relançamento do meu curso e eu estou colhendo os frutos agora de tudo que eu fiz, nesse lançamento meu eu já fui convidado para participar, para ser palestrante em 4 congressos e provavelmente também eu vou ter um capítulo num livro que vai ser lançado em janeiro de 2015, então estou muito satisfeito, estou muito feliz aqui com o resultado que eu estou tendo, não só o financeiro, mas também o reconhecimento de todo o trabalho que eu tive, então obrigado novamente Érico por essa oportunidade, um abraço e até a próxima. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre as transformações do curso Fórmula de Lançamento na minha empresa, no meu negócio e na minha vida, isso mesmo, as transformações. Eu trabalho com e-commerce, estou no mercado de comércio eletrônico desde 2005, desde 2009 eu tenho a minha empresa de criação de plataformas de lojas virtuais e eu tive sempre uma única estratégia para fazer a divulgação dela, que é estar bem posicionado no Google, sempre estive muito bem posicionado para uma determinada palavra-chave e sempre recebi muitas visitas através dela, porém na metade do ano de 2013 o meu site caiu para a segunda página e daí os problemas começaram, o telefone parou de tocar, os clientes novos pararam de entrar e devido a esse processo eu tentei de tudo fazer para retornar e não conseguir e sem clientes não tem vendas, não tem vendas, tem problemas e com isso eu comecei a ter problemas mesmo, comecei a ficar depressivo, tive que procurar ajuda, tive que tomar remédio, tive que ir em psiquiatra, porque eu estava vendo que eu só não ia perder a minha empresa, não ia só perder dinheiro, porque dinheiro a gente perde, dinheiro a gente ganha, mas eu ia perder a coisa que eu mais dou valor nesse meu ramo de negócio, que é a minha equipe, porque como eu trabalho com serviço, eu teria que cortar custo, cortar custo é demitir gente, eu tenho pessoas que tem filhos, tem família, fazem faculdade, fazem pós-graduação e isso acabava comigo, acabava comigo porque eu não conseguia pensar em como sair dos problemas não conseguia enxergar uma forma de mudar o meu negócio e só pensava em o que eu ia fazer se as coisas não derem certo, não nassem certo e ficava nesse círculo vicioso até que então eu vi os vídeos do Erico da forma de lançamento e isso me deu uma esperança eu me matriculei no curso e comecei a ver uma luz no fim do túnel, aplicando esses conhecimentos trabalhando muito e eu consegui reverter, consegui mudar o meu negócio, consegui mudar a minha vida e consegui manter todas as pessoas empregadas, hoje em dia nós somos 13 pessoas, eu só não deixei de demitir porque eu contratei mais gente e consegui fazer dar resultado aplicando os conhecimentos que eu aprendi no fórum de lançamento e aplicando um marketing totalmente diferente, baseado em várias estratégias, na realidade uma grande estratégia que me permite vender para quem realmente quer comprar o meu produto e engajar os meus clientes e fazer eles se tornarem fã do meu negócio e da minha marca, então é isso, valeu Erico, valeu Fórmula de Lançamento. Pessoal, é um prazer falar com todos vocês, meu nome é Eduardo e o Fórmula de Lançamento para mim tem sido mais do que um divisor de águas, ele foi na verdade um grande tapa na cara, durante muito tempo eu procurei investidores para poder investir em vários projetos e produtos que eu tinha e eu não tive resultado, eu sempre coloquei a culpa em alguém ou em alguma coisa, então eu descobri que com o Fórmula eu descobri que eu era o problema, que a responsabilidade, o fracasso todo tinha sido culpa minha, responsabilidade minha e para vocês terem uma noção, durante o ano todo de 2013, eu tinha faturado 328 mil reais, o ano todo e este ano, de janeiro até maio, eu tinha faturado 40 mil reais, quando eu adquiri o Fórmula de Lançamento e comecei a fazer os treinamentos, entender o que eu precisava mudar, entender onde eu estava falhando e comecei a fazer novas ações em cima do Fórmula, novas campanhas, eu tive durante três semanas uma ação que durou do dia 26 de maio até 13 de junho e o resultado financeiro disso foi 202 mil e 800 reais, eu fiz na verdade nessas três semanas, seis em sete duas vezes e depois eu comecei uma nova campanha dia 23 de junho até 23 de julho de levantamento de prospecções e abriu o carrinho do dia 25 de julho e vai até dia 25 de agosto agora, dia 31 de julho passado eu fiz um vídeo para mostrar alguns desses resultados e até então eu tinha 3 milhões 150 mil 967,90 centavos de oportunidades levantadas com 181 mil 732 reais fechados já da segunda campanha. Ontem, até ontem, eu já, esse número já estava em 3 milhões 232 mil 367 reais e 90 centavos e até agora, dessa segunda campanha, nós já fechamos 215 mil 660 reais e o resultado final do Fórmula na minha vida, desde que eu adquiri financeiramente, ele é de 418 mil 460 reais, somando a primeira campanha que eu fiz com a segunda campanha que eu fiz e ainda tenho um volume de 2 milhões e pouco na mão para trabalhar até o final de agosto, agora dia 25, quando eu iria postar o segundo vídeo. Como seria a oportunidade de falar com quem trouxe e tornou isso tudo possível, né, então eu fiz novamente o vídeo, ainda não estou no meu carrinho finalizado, mas para compartilhar, essa é a minha história. Imagine você, uma pessoa terminar um doutorado em uma das maiores universidades do país, voltar para um emprego super estável, 45 dias depois cair doente, deprimida, ao ponto de ter que tirar uma licença médica. Agora imagine você que ao longo do processo de tratamento, essa pessoa descobre que o motivo dessa depressão é que ela não quer mais seguir aquela carreira, justamente no momento em que todas as portas se abriam. Bote em cima disso, o fato de que essa pessoa tem família, depende exclusivamente do seu salário e não tem nenhuma reserva financeira. Pois é, essa pessoa era eu na época em que eu fiquei sabendo que o Eric Rocha ia fazer a fórmula de lançamento no Brasil. E aí, eu fechei o olho, gastei aquele dinheiro que eu não tinha e pulei num avião para São Paulo. Trinta dias depois que eu voltei, eu fiz o meu primeiro lançamento. Um lançamento de semente, que eu não tinha nem produto. E esse lançamento me rendeu o equivalente a aproximadamente uns três meses de salário. Aí eu peguei esse produto, uns três meses depois do primeiro lançamento, três a quatro meses, e relancei. Agora num lançamento maior, lançamento chamado lançamento interno. E o resultado foi simplesmente surreal. Eu consegui faturar em seis dias o equivalente a um ano, mais de um ano do meu salário. Por que que eu tô contando isso? E até expondo isso? Por dois motivos. Porque eu me sinto muito grata a esse trabalho fantástico que o Eric tá desenvolvendo. E porque eu acho que tem muita gente por aí que pode estar vivendo uma situação muito parecida. E tá se sentindo na angústia que eu tava, como se estivesse num bico sem saída. E pra mim a forma de lançamento foi a saída. E eu acredito que pode ser pra muita gente. Oi, aqui é o Rafael Araújo da Academia Nacional. Tô gravando esse primeiro depoimento depois de muitos anos acompanhando o Fórmula de Lançamento, o Eric e os seus ensinamentos. E eu não gravei um depoimento antes porque eu não tinha a verdadeira noção do que que é ou qual era a transformação que o Fórmula de Lançamento causa em nossas vidas ou causa na minha vida, nos meus sócios, nos meus negócios. E eu acho que hoje eu tenho essa noção, eu só não consigo resumir nesses três minutos. Eu acho que é muito amplo, mas eu vou tentar. E essa avaliação, essa transformação, ela tem que ser analisada de uma forma, do meu ponto de vista, mais intimista. do que apenas ser analisada pelos números da minha empresa ou da empresa, das pessoas que fazem parte do Fórmula. É claro que isso é importante, mas eu acho que essa verdadeira transformação é quando você acorda de manhã cedo, querendo ir trabalhar. Às vezes passa 14 horas aqui na sede da Cachaçaria Nacional, mas feliz e às vezes nem quer ir embora. Mas ao mesmo tempo, no dia seguinte, você não precisa trabalhar ou trabalha apenas uma hora e a coisa acontece. E a gente entrega, hoje a gente entrega cachaça e a gente trabalha com produto físico, a maioria das pessoas trabalha com infoproduto e essa transformação, aí já passa para a parte ampla do empreendedorismo no país, que pode fazer diferença economicamente, gerando riqueza para várias pessoas que possam vir empreender nesse ramo e obviamente levando também informação para várias pessoas que não têm acesso à informação. Então não se atenham apenas a ensinar as pessoas a fazer a coisa acontecer pela internet, tem diversos ramos que podem ser explorados e criar bons infoprodutos. A Cachaçaria Nacional, hoje eu posso afirmar, passando um pouco da nossa experiência e obviamente falando da nossa transformação, ela é a maior loja online de cachaça do Brasil e do que não do mundo. A cachaça é um produto genuinamente brasileiro. Hoje a gente está em uma nova sede, muito ampla, muito maior para atender os nossos clientes. Isso aqui é apenas um espaço que a gente recebe os nossos clientes, um pequeno showroom onde a gente pode fazer degustação, atender os nossos parceiros, fechar novos negócios. E essa transformação só foi possível por causa dos ensinamentos do eco, por causa da fórmula de lançamento. Hoje a gente tem um atendimento muito mais pessoal, consegue fazer lançamentos, nos reinventarmos todos os dias através de lançamentos, através das técnicas e obviamente o que gera uma receita recorrente mensal por causa dessa fidelização. E a gente saiu de uma boa ideia, antes do Fórmula era apenas uma boa e média, a gente não tinha um faturamento nem de mil reais. E a transformação foi de... não consegui nem mensurar. A gente tem um faturamento de pelo menos 50 mil reais mensais, apenas com venda de cachaça e a gente já está se aventurando ao infoproduto sobre cachaça nesse ramo. Então essa é a transformação um pouquinho da nossa história. Espero que possa fazer a diferença para você. Muito obrigado e um brilho. Oi pessoal, eu sou o André Lima. Eu estou aqui para contar um pouco da mudança que a fórmula de lançamento trouxe para os meus negócios. Eu ensino sobre autoconhecimento e sobre desenvolvimento pessoal e então ministro cursos nessa área. Eu estava passando por um período de estagnação do faturamento e eu não sabia mais o que fazer para melhorar porque eu já tinha tentado de tudo. Então foi aí que apareceu um convite por e-mail para participar de uma turma da fórmula e nos vídeos falavam que era possível alcançar um resultado bem acima da média. Teve uma pessoa aqui na minha equipe que ficou bem desconfiada, mas mesmo assim eu resolvi tentar porque eu queria fazer uma coisa diferente, já que o que eu vinha fazendo antes não estava mais me fazendo crescer. Então eu resolvi arriscar, eu entrei para a turma. Logo no começo eu aprendi um tipo de lançamento bem simples, bem fácil de implantar, que é um lançamento relâmpago. Onde você manda quatro e-mails, tem uma estrutura para mandar. E eu fiz isso para vender um curso meu. E eu não esperava que fosse acontecer nenhum resultado, nada extraordinário. Mas para minha surpresa eu consegui faturar com esses quatro e-mails praticamente o que eu faturava com um mês inteiro de trabalho. Aí eu fiquei animado e segui para mais um lançamento, que é o mais avançado, que é o lançamento interno. E nesse lançamento interno eu consegui faturar em cinco dias, o que eu levava três meses para faturar normalmente. Depois eu apliquei uma outra técnica mais avançada, relancei o curso e o faturamento cresceu oito vezes o que eu faturava num só mês. Bom, e o resultado disso é que no ano de 2012, que foi o ano anterior à fórmula, o ano que antecedeu a minha entrada na fórmula, eu consegui faturar no ano inteiro em torno de 500 mil reais. E depois do ano de 2013, eu comecei a utilizar a fórmula só no mês de setembro, ou seja, faltando quatro meses para acabar o ano. E só nesse período o faturamento foi para mais de 700 mil reais. Nós fechamos o ano com mais de um milhão de faturamento. E esse ano a expectativa é que a gente tenha pelo menos o dobro disso daí. E tudo isso é uma consequência do aumento do impacto positivo sobre a minha audiência que eu consegui com a fórmula. O meu trabalho, o objetivo do meu trabalho é melhorar o ser humano, expandir a consciência, melhorar a autoestima de cada pessoa. E a fórmula tem me permitido impactar muito mais pessoas em menos tempo, ou seja, tem me permitido exercer a minha missão de vida com muito mais eficiência. Por isso eu agradeço ao Elipo Rocha por compartilhar esse conhecimento que nos permite ajudar tantas pessoas. Olá, meu nome é Edgar Martins e eu sou da fórmula de lançamento da Turma 2. Primeiramente, por que eu me inscrevi para o fórmula de lançamento? O meu objetivo não era apenas ganhar dinheiro, mas era impactar e transformar vidas. Eu tenho um projeto que se chama RIC, Energia Vital Universal, no qual eu ensino o método RIC. E esse projeto teve início no ano de 2010. De 2010 até 2013, que foi a época que eu conheci o fórmula de lançamento, eu tive 339 alunos. O método RIC mudou muito a minha vida, transformou muito, mas transformou mesmo. Eu não fui a mesma pessoa depois que eu conheci o método RIC. Inclusive, me tirou da depressão, porque eu era uma pessoa depressiva, tinha problemas de relacionamentos, e depois que eu conheci o método, melhorou muito a minha vida. E desde então, o meu objetivo era levar esse método de forma gratuita para outras pessoas. E aí eu fiz o projeto. Depois que eu conheci o fórmula de lançamento, de 339 alunos, eu consegui 2.691 alunos. Hoje eu tenho alunos em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Suíça. Tenho alunos no Japão e tenho alunos até hoje na África. E a cada dia que passa, quando eu vou fazendo novos lançamentos, implementando esse projeto, inclusive quero montar uma ONG em relação a ele, para ajudar mais pessoas, mais alunos vão chegando até a mim. Isso é uma coisa incrível. Incrível. E olha, eu consegui essa quantidade de alunos, eu não precisei investir em anúncio, não investir em Facebook, não investir no Google. Tudo através, aplicando a fórmula de lançamento. E hoje eu recebo rajadas de depoimentos de pessoas que transformaram a vida, graças a esse projeto. Então, a fórmula de lançamento não só transformou a minha vida, mas transformou a vida de milhares de pessoas. E o projeto está vivo, e vai continuar vivo, e eu quero continuar ajudando as pessoas. Acredito que vale a pena viver para fazer isso. E a fórmula foi a engrenagem, foi a chave, foi tudo para que isso acontecesse. Muito obrigado, Érico Rocha e toda a equipe. Olá, pessoal. Meu nome é João Aliarte, eu sou corretor de imóveis. Estou aqui para deixar um testemunho sobre o fórmula de lançamento. O quanto ele impactou na minha vida, nos meus negócios. Trabalhei de 2010 como corretor de imóveis, e não estava satisfeito com o meu resultado. Estava buscando algo a mais, algo que me ajudasse a prospectar mais clientes, para que eu tivesse uma gama maior de clientes para oferecer meus produtos, meus imóveis. Foi então que comecei a pesquisar na internet e descobri o fórmula de lançamento. E comecei a acompanhar o lançamento, os vídeos de lançamento do Érico, assisti aos webinários, e comecei a me perguntar, mas será que esse produto serve para o meu mercado, o mercado de imóveis, porque se fala muito no infoproduto? E eu mandei um e-mail para o Érico, perguntando, Érico, será que isso vai funcionar para o meu mercado de imóveis? E ele me respondeu que sim. Ele tinha certeza que também funcionaria para o meu mercado. Mandou alguns vídeos com testemunhos que eu assisti, e acabei adquirindo o fórmula de lançamento. Teve um lançamento de salas comerciais na minha cidade, e eu comecei a trabalhar esse empreendimento. Trabalhei no mês de agosto, setembro e outubro. Nesses três meses eu vendi quatro unidades. E eu estava fazendo o fórmula de lançamento já. No final de outubro, início de novembro, eu comecei a aplicar o fórmula de lançamento no meu negócio. Comecei a mandar e-mail para os clientes, utilizando os gatilhos mentais, as sacadas que o Érico Rocha passa durante o curso, durante o treinamento. E pessoal, foi incrível o resultado que eu tive nesses dois meses de fim de ano. Para terem uma ideia, assim, não chegou a dois meses de trabalho, mandando e-mail, trabalhando, eu vendi 18 unidades. Isso mesmo, 18 unidades, ou 18 salas comerciais. E ainda no mês de janeiro eu vendi mais três salas, sendo que eu nem estava mais trabalhando este empreendimento, nem mandando mais e-mail. Foi simplesmente os e-mails que eu tinha mandado em novembro e dezembro, que deu resultado ainda em janeiro. Então foi excelente mesmo o resultado que eu tive com o Fórmula de lançamento. E para ter uma ideia, agora eu estou trabalhando um novo empreendimento, que é de apartamentos, e em uma semana que eu estou trabalhando, mandei dois e-mails, e eu já tenho 35 clientes interessados neste empreendimento de apartamentos. Então tenho certeza que também vai ser um sucesso. Quero agradecer muito ao Érico Rocha e ao Fórmula de lançamento pelo resultado que eu tive. Recomendo 100% o Fórmula de lançamento para todos. Valeu, grande abraço para todo mundo e sucesso! Fala pessoal, meu nome é Thiago Santos e eu sou da empresa de esporte e aventura da montanha, que atualmente trabalha organizando eventos de aventura, em rapel e cachoeira, montanhismo e escalada e assim por diante, né? E também com a venda de equipamentos de montanhismo. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Eu comecei com a empresa em 2013, isso foi em novembro, quando eu fui despedido de um emprego que eu considerava muito estável, eu era professor de uma escola. E desde que eu fui despedido, a minha vida mudou completamente, porque eu tomei a decisão de que eu ia queimar essa ponte de não conseguir mais um emprego. Eu não fui atrás de emprego desde então. Mas o que eu mudei na minha vida em relação a isso daí, né? Eu comecei a pegar firme no Fórmula de lançamento e conciliar a minha paixão, que era esporte em altura, com isso daí, que eu era quem ensina, né? Eu posso dizer para vocês que deu muito certo, porque hoje em dia eu faturo mais do que, por exemplo, o diretor da escola que eu dava aula ganha. E eu não sei se eu posso falar para vocês, mas eu quero deixar para vocês nesse vídeo aqui, nesse depoimento, um pouco do que eu fiz para dar isso certo. Ou seja, o meu segredo aqui é o seguinte. No Fórmula de lançamento, o Eric ensina para você como que você vai construir uma lista e criar um relacionamento com essa tua lista que você tem, que você constantemente está crescendo, né? A partir do momento que você tem um relacionamento com os seus clientes, que você passa, digamos, um tempo assim com eles e vai dando informação para eles, assim, que coisa que acrescente a eles, eles vão pegar mais confiança em você. Então você acaba tendo um reconhecimento quase que instantâneo dos seus clientes e consequentemente dos seus concorrentes também, né? Uma coisa interessante que aconteceu comigo é que eu vejo constantemente os meus concorrentes tentando me copiar, mas eles não têm sucesso em copiar o que eu faço por um motivo muito simples, porque eu tenho a Fórmula e eles não têm. É engraçado que o que o Erico Rocha ensina consegue passar por debaixo do radar de todo mundo que está de fora que tenta copiar e não consegue. Então você só vai conseguir ter o resultado que eu tenho ou que outras pessoas que fizeram a Fórmula tem fazendo a Fórmula de lançamento. Porque é muita coisa que ele passa e você consegue adaptar o que ele passa dentro do teu negócio. E é legal que ele também dá uma visão do que você tem que fazer para aquilo acontecer. E você não precisa nem ter um produto, você não precisa nem ter uma empresa criada. No meu caso, assim, quando eu fui despedido eu não sabia o que eu queria, eu peguei a minha paixão que era esporte em altura e adaptei no Fórmula de lançamento. Eu só segui o que o Erico passou nos vídeos lá e deu muito certo. Então esse é o meu depoimento para vocês. Erico Rocha, muitíssimo obrigado pelo Fórmula de lançamento e por estar constantemente passando vídeos para a gente que já concluiu o Fórmula de lançamento. Isso agrega bastante valor para mim. Muito obrigado, Erico. Oi, meu nome é Edir Oliveira e eu fiz o Fórmula de lançamento 2 do Erico Rocha. Eu quero dizer para você que não conhece o curso que ele funciona. O meu envolvimento com o Fórmula de lançamento não foi o amor da primeira vista. Na minha idade a beleza maquiada, a forma perfeita já não me impressiona tanto. Já procuro mais embasamento, conteúdo, franqueza, honestidade, objetividade. E isso tudo eu encontrei no Fórmula de lançamento. Na verdade, eu encontrei na pessoa do Erico Rocha que de alguma forma empresta a alma dele, a forma de ele ser para o próprio curso. Eu vinha fazendo esse curso, não sou da área de marketing digital e naturalmente tive dificuldades. Não conheço muito de páginas de captura, listas, leads, gatilhos mentais, aplicativos, ferramentas, enfim. não é muito a minha área. Estou aprendendo devagarinho. Mas, em novembro de 2013, eu percebi que existia um nicho interessante para eu aplicar que era auto-vistoria em prédios residenciais. Uma lei que estava obrigando os cinco precisar fazer que eu ia fazer aquela vistoria até dezembro de 2013. Eu tinha menos um mês e pouquinho. Então, não havia tempo de eu aprender os aplicativos, as ferramentas do marketing digital. Mas, pude aplicar assim os conceitos do fórmula de lançamento. E foi o que eu fiz. eu fiz um folder simples com alguns gatilhos mentais que já havia aprendido no curso e distribuí próximo à minha casa. Bom, o resultado é que eu obtive como resposta mais de 100 e-mails pedindo propostas. e eu com essa lista de e-mails que eu recebi eu fui dando conteúdo, informações, enfim, alguns gatilhos que eu fui aplicando que eu tinha aprendido já no fórmula de lançamento. Como resultado, para resumir, eu fechei, mandei 84 propostas e fechei 26. O que faturei um pouco mais de 50 mil reais. Foi bom, né? Muito bom. Mas o que eu quero dizer para você que essa aqui vai a dica. O fórmula de lançamento não é para o marketing digital. Ele é para ser aplicado em você mesmo. Você deve aplicar isso no seu relacionamento com as pessoas, com as empresas, no trabalho, no dia a dia da cidade grande, dentro da sua casa. Essa é a dica. Ela pode mudar a sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Oi, meu nome é Graziele Vieira e eu sou terapeuta, palestrante, escritora e coach de relacionamento já há 14 anos no mercado. E decidi justamente fazer o curso Fórmula de Lançamento para melhorar os meus ganhos financeiros. E assim, as transformações estão incríveis, está sendo tudo muito fantástico. Por quê? Eu já tive a ideia de dois congressos que eu estou aqui fazendo o Iper Lançamento de Semente. O primeiro vai ser o Congresso Nacional do Relacionamento. Vai ser agora em outubro. E assim, já fechei muitas parcerias, muitos contatos. estão sendo fantásticos. Muitos palestrantes super legais, super reconhecidos no Brasil. Então, assim, estou muito feliz com isso. E consegui retorno financeiro através de outras formas, porque a minha empresa atualmente se chama Academia do Relacionamento. Eu tenho um produto chamado Kit de Neopompoar, que é um composto por um livro e um DVD, custa R$550. E se antes do Fórmula eu estava vendendo esse produto um a cada três meses, agora eu estou vendendo dois por semana, justamente por quê? Através dos vídeos, que ele lá ensina que a gente tem que fazer, gravar pequenos vídeos, e fazer as postagens, mandar para as nossas listas, a gente consegue criar relacionamentos e a gente consegue se divulgar mais, a gente consegue se vender mais. E eu estou achando fantástico, porque eu estou entregando esse produto para cada cidade do Brasil que eu nem sabia que existia, eu estou achando incrível. E assim, isso também dá muito reconhecimento e prazer para a gente, porque eu percebo que com isso eu posso ajudar pessoas, várias pessoas, várias mulheres de vários lugares do Brasil, eu posso transformar a vida de várias pessoas, de milhões e milhões de pessoas. Não é uma coisa que pode ficar só aqui pequena na minha cidade que é Goiânia, então eu estou achando fantástico. Está transformando demais a minha vida, eu me dei esse curso de presente de aniversário, porque eu comprei, fiz a transferência no dia 14 de maio, falei que esse curso realmente vai transformar a minha vida e das pessoas ao meu redor. E assim, eu estou muito feliz, eu estou muito animada, está sendo tudo muito fantástico e espero encontrar vocês no congresso presencial lá com ele, com o Érico Rocha em dezembro e assim compartilhar como é que foi feito esse lançamento, os meus resultados que eu tenho certeza que vão ser fantásticos. Espero encontrar vocês até lá. Beijo. Olá, eu sou a Nani Rili, eu tenho 27 anos e mais ou menos há 3 anos eu moro na Alemanha. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo não para falar sobre mim, mas para falar sobre o Fórmula de Lançamento, curso do Érico Rocha. Eu ainda não fiz nenhum grande lançamento para compartilhar, muitos dos meus colegas que eu tenho acompanhado na comunidade secreta do Fórmula de Lançamento já fizeram grandes lançamentos e sempre compartilham com a gente o resultado, mas há mais ou menos três semanas atrás eu resolvi fazer uma das estratégias que eu aprendi no Fórmula e o resultado foi que eu alcancei quase 3 mil pessoas super interessadas no assunto e super engajadas também. Eu já consegui criar uma autoridade que é uma das estratégias que a gente aprende no curso com uma autoridade que você tem que construir em cima do seu público e um relacionamento forte com ele também. E tudo isso tem acontecido de uma forma super natural, super bacana e muito rápida também. E meu marido, diante desse resultado, ele ficou super impressionado. Ele é alemão e é super séptico também. Porque quem conhece a Alemanha sabem que são pessoas realmente criteriosas, difíceis de acreditar nas coisas, elas só acreditam vendo. É um dos povos mais ateus, inclusive, que tem por aí. Mas, enfim. Depois que eu apresentei para ele o resultado, ele ficou tão admirado que ele falou olha, monta um plano de negócios com base no que você está aprendendo no Fórmula de lançamento e a gente apresenta para um amigo meu. Ele tem um amigo de longa data, que é um expert em marketing para grandes empresas. Ele viaja o mundo reestruturando marketing de grandes empresas. E, numa conversa, eu apresentei com o meu alemão péssimo todo o projeto para ele. E, para a minha surpresa, ele ficou, assim, maravilhado no projeto. Ele ficou super interessado em conhecer o Erico Roth, em viajar para o Brasil só para conhecer o Erico e se oferecer como investidor do nosso projeto. Sim, a partir da Fórmula de lançamento, hoje, nós estamos trabalhando em cinco projetos, nichos completamente diferentes. E, em breve, eu espero estar no Brasil em um dos eventos do Erico Roth para compartilhar com todos os meus colegas os resultados concretos dos nossos projetos. Bom, um agradecimento especial para o Erico. O Erico, eu espero realmente encontrar você nesse evento. Dá um abraço e dizer muito obrigado. Muito obrigado também à sua equipe. Você tem uma equipe incrível. Gabriel, César, sempre tem tido toda uma atenção especial, dando um retorno super ágil e atencioso para todas as nossas dúvidas. Eu tenho muito a agradecer à Fórmula e ao Erico. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Felipe Barcelos e nesse vídeo eu vou falar sobre a Fórmula de Lançamentos do Erico Rocha. Vou falar o que esse treinamento fez com a minha vida, que patamar que ele levou os meus negócios. Mas antes de eu te falar o resultado, eu tenho que te falar um pouco da minha história para você entender mais ou menos. Olha, há um ano atrás eu trabalhava numa gráfica e ganhava 600 reais por mês e vivia insatisfeito com o meu serviço. Queria ganhar mais, sabia que tinha condições de ganhar mais. No meu coração passava sangue de empreendedor e você sabe como que é quando você se sente empreendedor. Você quer mais, quer mais e mais. Eu acabei pedindo as contas do serviço e comecei a trabalhar em casa. Comecei a trabalhar com dropshipping e arrumei um jeito e estava até ganhando bem e até que um dia por meio de uma pessoa eu fiquei sabendo a forma de lançamento. Assistiu os vídeos do Erico e meu Deus do céu eu queria demais comprar esse curso mas eu não tinha tantas condições. Resumindo para você eu gastei o que eu não tinha porque eu sabia que isso ia dar resultado para mim. Eu sabia que eu ia fazer acontecer. E resumindo de novo depois que eu comprei o fórmula eu demorei um pouco para fazer as coisas por causa de procrastinação de tempo mas a partir do momento que eu parei e apliquei realmente o que o Erico ensina meu Deus do céu no primeiro mês eu já tinha ganhado mais de 10 vezes o que eu tinha pagado pelo curso e isso é muito fenomenal muito mesmo. Hoje eu tenho bastante conhecimento o pessoal me conhece e graças a Deus o Erico a forma de lançamento mudou a minha vida. Os 600 reais que eu ganhava na gráfica quando eu trabalhava hoje eu trabalhando um mês eu ganho que eu praticamente teria que trabalhar 10 anos na gráfica então eu não tenho mais o que falar só isso por si só já fala tudo. Então é isso se você quer comprar a forma de lançamento se você viu os vídeos ó compra não pensa duas vezes arruma o dinheiro compra até porque o Erico dá a garantia de 30 dias também se você não se adaptar ou não gostar ele devolve o seu dinheiro mas é isso aí e depois que você comprar aplica porque se você aplicar você vai ter resultado como já diz o nome é uma fórmula se você pegar essa fórmula e aplicar você vai ter muito resultado seus negócios vão bombar vão crescer numa escala muito grande então é isso aí Erico muito obrigado te agradeço de coração porque você mudou a minha vida e a forma de lançamento como mudou a minha vai mudar a vida de muita gente também muito obrigado e espero que vocês façam que nem eu e acredite bom meu nome é Leandro Badeira e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco das experiências que eu tive uma fórmula de lançamento logo no início do curso dos primeiros módulos eu percebi o poder das informações que eu estava tendo acesso naquele momento eu entendi muito bem os conceitos de gatinhos mentais que o Erico estava ensinando e logo no início eu já comecei a aplicar aquilo em reuniões presenciais de vendas e eu não sei se alguém já experimentou mas elas funcionam sim também em um ambiente difícil eu não comecei a fórmula de lançamento a aplicar no marketing digital e funcionou muito bem às vezes alguém já fez mas eu não consciente do que estava fazendo eu fiz e os resultados foram eu comecei a vender mais e também comecei a vender melhor um outro efeito colateral na fórmula de lançamento é que você acaba aumentando um pouco a sua produtividade o seu nível de excelência você começa a ser mais criterioso você sabe que você está em um nível de excelência para estar vendendo melhor então o nosso etiquete médio subiu também um pouco os serviços que eu vendia a R$2.500 agora eu vendo a R$7.500 porque eu também entendo um pouco mais do valor que eu posso gerar para o meu cliente eu trabalho com publicidade então eu comecei a aplicar ao que eu aprendia na fórmula de lançamento os conceitos de marketing digital de landing page de copywriting de email marketing da forma como ele ensina porque eu já conhecia tudo isso mas não da forma como ele ensina e apliquei nessa campanha dos meus clientes a gente fez uma campanha para um cliente que é um curso preparatório para concurso público em Brasília e a gente estruturou uma campanha com menos de 15 dias de planejamento e gerou um resultado para ele de um faturamento de mais de R$48.000 o cliente ficou e ele não acreditava que estava vendo estava realmente surpreso então a gente começou a explodir de resultados foi muito bom para a gente com uma agência de publicidade foi extraordinário aí que eu vi se eu posso fazer isso para os meus clientes eu também poderia reproduzir isso para mim mesmo então eu realizei o sonho de ter uma nova empresa então a gente abriu isso que o Erico ensina busquei o início de mercado estudei o todo aquele início chamei uma pessoa que já era experta naquele início conversei com ela olha só você vai entrar com o conteúdo eu vou entrar com o marketing então a gente desenvolveu um produto um curso na verdade que seria vendido pela própria internet a gente estruturou uma campanha onde ela entraria com o conteúdo eu entraria com o marketing e a gente vendeu esse curso na internet se você quiser conhecer chama-se mulheresbemresolvidos.com.br é um programa que ajuda mulheres que querem viver relações amorosas sexuais melhor então a gente fez isso e o resultado foi excelente a gente lançou em dezembro de 2013 e eu me lembro muito bem do valor que a gente faturou a gente faturou 82.529 reais 17 centavos a gente faturou isso em 7 dias exatamente como o Erico promete e eu ainda fiquei chateado contei para minha mãe na época cara podia ter sido muito maior eu vi os outros colegas o pessoal que a gente lançando 200 mil reais 300 mil reais pô fiquei chateado mas é porque eu sou muito inconsciente eu quis lançar rápido eu quis ser o primeiro a fazer da turma eu fiz o Fórmula 2 então realmente lancei não me arrependo o Erico é mesmo isso feito eu disse feito é melhor do que perfeito e a gente fez mesmo e estou feliz a gente vai relançar de novo agora no dia 4 de abril acho que a gente vai ter um resultado 3 ou 4 meses maior quero deixar um último recado se você tiver oportunidade de ir no evento presencial do Erico faça isso porque vale cada centavo no meu caso valeu 10 vezes mais cada centavo porque realmente meus resultados são expressivos minha vida financeira mudou quero agradecer você Erico Rocha realmente por estar trazendo isso para o Brasil por estar ajudando as pessoas desenvolvendo o empreendedorismo no Brasil você e seu irmão o Rocha então os parabéns se precisar de qualquer coisa eu sou eternamente grato pode contar comigo é só entrar em contato vou ter o maior prazer em poder te ajudar também muito obrigado Erico Rocha e é isso muito obrigado para vocês até logo Olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é Ivan Quirino e eu estou aqui para dizer o que um cara chamado Erico Rocha fez comigo e com os meus negócios no último ano bom eu trabalho com ilustração e com desenho já há 14 anos e meu sonho sempre foi ter uma escola de desenho a partir do primeiro dia que eu dei aula eu descobri que a minha missão na terra era essa era compartilhar conhecimento e dar aula me apaixonei por isso e durante 10 anos eu juntei dinheiro para conseguir montar minha própria escola pedi empréstimo para a família pedi empréstimo para banco e montei só que em 6 meses essa escola quebrou por uma série de motivos eu não consegui continuar com esse sonho e tive que devolver imóvel vender todos os equipamentos e fiquei com uma dívida astronômica para pagar e esse cara apareceu através de um amigo eu descobri o trabalho do Erico Rocha e eu já estava frustrado para caramba por não ter conseguido consolidar e estar no buraco eu costumo dizer que eu não comecei do zero eu comecei do negativo eu comecei a acompanhar o trabalho dele eu confesso que eu fiquei com o pé atrás no começo mas assisti todos eu absorvi todos os vídeos de conteúdo que ele mandava era o lançamento do Fórmula 2.0 e eu tentei aplicar não me inscrevi no curso mas tentei aplicar aquilo que eu aprendi naqueles vídeos gratuitos dele ali e confesso que eu consegui ver uma luz no fim do túnel com aqueles vídeos e aí esse ano no Fórmula 3.0 eu não tive escolha e me inscrevi dei minha última tacada e me inscrevi e foi a melhor coisa que eu fiz na vida eu assim além da grana que assim o meu faturamento hoje foi três vezes mais do que eu esperava conseguir depois desse curso né e além de tudo isso de todos já estou com seis produtos já tive múltiplos dois dígitos de faturamento e estou muito feliz porque além de tudo isso a gente consegue ter eu consegui ter posicionamento consegui ter autoridade hoje minha página no Facebook tem mais de 25 mil fãs eu tenho mais de 30 mil visualizações no YouTube quer dizer uma série de coisas que fizeram com que o meu negócio se consolidasse hoje eu posso dizer com orgulho que eu sou empreendedor digital e esse método esse método da Fórmula de Lançamento é espetacular então se você tiver alguma dúvida se você tiver algum receio de ingressar através do método do Erico Rocha não tenha mais porque escuta o que esse cara fala é só ouvir o que ele fala não precisa criar nada não precisa fazer nenhuma mirabolância você só precisa seguir o método segue a risca o método que é como se ele pegasse na sua mão e te levasse para o topo esse cara é demais e eu só tenho de agradecer ao Erico Rocha e toda a equipe do Fórmula de Lançamento por proporcionar isso não só para mim mas proporcionar essa qualidade de vida para minha família e mais do que isso proporcionar fazer com que eu possa passar a minha mensagem e compartilhar o meu conhecimento e realizar a minha missão com muito mais gente do Brasil inteiro é isso que eu queria dizer muito obrigado valeu gente fiquem com Deus e aquele abraço Olá sou Carlos Pereira da Advocacia Leilões sou advogado especialista em leilões de imóveis possuo um grupo de investidores que eu dou assessoria em arrematações de imóveis e também ministro curso para investidores sobre leilões de imóveis e faço isso através de curso em vídeo são vídeo aulas para investidores eu conheci o Erico Rocha e com ele eu fiz o curso Fórmula de Lançamento que é uma estratégia para vender produtos e serviços na internet esse curso para mim foi um divisor de águas para os meus negócios e vou te explicar porque isso aconteceu olha só antes da forma de eu conhecer o Erico e a forma de lançamento esse meu curso que chama Fórmula de Arrematação eu vendi esse curso vendi esse curso por 200 reais e faturava em torno de 5 mil a 8 mil reais mensais e tinha um custo para divulgar esse curso em torno de 3.500 por mês depois eu conheci o Erico ele me deu algumas dicas numa conversa bem informal e olha só o que aconteceu quando eu experimentei apenas as dicas que ele me deu o valor do curso eu reformulei o meu curso e passei a vender por 1.497 reais faturei em 7 dias em 7 dias 72 mil reais e gastei com construção de lista lista de cadastro 5 mil reais mas olha só o que aconteceu quando eu fiz a fórmula de lançamento participei do curso e aprendi a fórmula de lançamento olha só eu reformulei novamente o meu curso por sugestão dele e com isso eu passei a vender o curso por 2.997 também por sugestão dele e 3.497 a prazo a vista e a prazo fiz uma lista de lançamento com 682 cadastros não gastei nada com lista porque eu já tinha já a lista que eu construí anteriormente vendi 91 cursos sendo 84 a vista e 7 a prazo e faturei 276 mil 227 mil reais em apenas 7 dias 7 dias é o chamado 6 em 7 6 dígitos em 7 dias isso é o que a fórmula faz apliquei essa fórmula também pra minha rede de investidores pra colocar mais investidores lá e faturei mais 190 mil reais em 7 dias então o que eu vi a fórmula funciona tanto pra serviço quanto pra venda de produto porque pra mim deu certo com as duas coisas e olha só eu cometi uma série de erros não fiz tudo certinho não uma série de erros mesmo assim a fórmula funcionou é hiper lucrativa não vi nada igual hoje no Brasil não existe não há outra opção nem parecido com isso essa fórmula na verdade foi criado pelo Jeff Walker nos Estados Unidos que é o mentor do Erico então não existe ninguém no Brasil mais capacitado e habilitado pra ministrar esse curso fórmula de lançamento do que o Erico porque ele na verdade adaptou essa fórmula pro Brasil e funciona bem demais da conta Erico obrigado por compartilhar com a gente essa fórmula e tá sendo um fantástico espetacular para os meus negócios um grande abraço Olá aqui é o Jorge sou o consultor imobiliário e tô aqui pra dar meu depoimento sobre o Erico Rocha e a fórmula de lançamento eu fiz o curso no ano passado foi o fórmula de lançamento 2 e de lá pra cá venho aplicando os ensinamentos no meu negócio tá eu trabalho com consultoria imobiliária aqui no estado do Espírito Santo o curso realmente transformou a forma que eu via meu negócio online e offline eu lembro que no primeiro momento quando eu fiz quando a gente faz a compra você recebe uma senha e aí tem um bônus eu costumo falar com meus amigos que só aquele bônus já valeu a pena todo investimento que eu fiz no curso foi um bônus que o Erico fala sobre a lista a importância da sua lista e eu venho aplicando isso venho trabalhando sempre a minha lista e venho tendo resultados muito bons inclusive outro ponto que o Eric ensinou que ficou bem claro pra mim eu sempre procuro estar trabalhando dessa forma a partir desses ensinamentos é sobre a classe de clientes a maioria das pessoas estão brigando pelos 10% ali as pessoas que já estão desesperadas pra comprar então você vê que a maioria das consultoras imobiliárias estão trabalhando ali anúncios em cima daqueles 10% que estão pra comprar e esquece o restante dos 90% então uma coisa que o Erico falou que ficou muito claro na minha cabeça que é trabalhar esses 90% hoje uma pessoa talvez não pode comprar mas você trabalhando ela você acaba gerando uma confiança e em algum momento ela vai chegar a fazer o investimento ou vai poder indicar o seu trabalho então isso ficou bem claro pra mim eu estou tendo resultados bem satisfatórios inclusive a lista de pessoas porque a forma de lançamento você não aprende só a lançar quero deixar bem claro isso você aprende só a lançar o produto você aprende uma nova filosofia de trabalho vou mostrar pra vocês aqui é algo muito rápido só pra vocês terem ideia do que está acontecendo com o meu negócio aqui a gente tem imagem hoje é sexta-feira não tem muito movimento é normal mas só pra vocês terem uma ideia cada umzinho aqui é uma pessoa que está querendo saber mais informações sobre o imóvel nos últimos sete dias aqui eu estou mandando um e-mail referente ao imóvel esse mês que a gente está ainda no dia no dia 8 e o mês passado tá são cada pessoa o problema que eu estou tendo agora é dar o atendimento pra todas essas pessoas mas é um problema bom eu acho né então é isso obrigado Eric obrigado Ignição Digital equipe de Ignição Digital fica aí meu depoimento um abraço Olá eu sou o Bruno J. Gimenez eu sou escritor espiritualista professor e eu confesso a você que já trabalho na internet há mais de 10 anos e o meu objetivo hoje é gravar este vídeo pra falar como a fórmula de lançamento o trabalho do Érico Rocha da família Rocha e também o Ignição Digital mudou a minha realidade a realidade da minha empresa completamente eu preciso ser sincero quando eu vi a primeira vez um vídeo da fórmula de lançamento falando do que era o que ela fazia talvez porque um brasileiro não esteja tão acostumado com a eficiência de um trabalho como esse talvez porque a gente ainda tem alguns conceitos algumas crenças e um nível de profissionalismo por aí que não é exemplar quando eu fui olhar aquele vídeo eu achei que era muito bom demais pra ser verdade todas as promessas que estavam sendo feitas naquele vídeo de divulgação da fórmula de lançamento acontece que tudo isso que foi falado neste vídeo era pouco perto do que a fórmula de lançamento trouxe pra nós como eu sou um espiritualista eu não posso deixar de viver os meus dias com gratidão eu aplico isso na minha rotina de vida e uma das coisas que mais faz me sentir grato ultimamente foi o impacto da fórmula de lançamento para os meus alunos para os meus clientes para os meus parceiros para os meus sócios para a vida da minha família para a vida dos meus funcionários nós aprendemos a trabalhar melhor com mais qualidade com mais lucratividade e acima de tudo você sabe o que é fazer um trabalho de quase 10 anos e ter até um certo reconhecimento mas sentir que você está fazendo alguma coisa que está faltando que o resultado não vem e que o esforço é exageradamente grande mas o retorno não vem e eu não falo só de retorno financeiro que é absolutamente animador mas eu estou falando de reputação de posicionamento de autoridade aquilo que reconhecimento que é o que todo mundo busca e a fórmula de lançamento foi fundamental para mostrar para o mundo a missão da minha alma a missão da alma da minha empresa a missão do nosso trabalho sem a forma de lançamento nós não teríamos conseguido chegar onde nós chegamos então a nossa gratidão é profunda porque nada mais justo do que você falar 100 vezes obrigado para algo que mudou completamente a minha realidade e o detalhe já mudou muito a realidade de pessoas que estão ao meu redor então meu muito obrigado Érico Rocha Hugo Rocha Família Rocha Ignição Digital e a Fórmula de Lançamento talvez tenha sido uma das coisas mais incríveis que aconteceram na nossa vida e vocês podem ter certeza que o trabalho de vocês afetou milhares e milhares de pessoas que seguem o nosso trabalho nossa gratidão um alço muito obrigado valeu Fala pessoal sou Igor Pinheiro tenho 18 anos e eu quero contar minha experiência com Fórmula de Lançamento então eu tinha acabado de entrar na universidade estava liso falido porque todo universitário é falido e precisava de alguma forma de ganhar dinheiro saí procurando na internet o que eu podia fazer e tal e me deparei com o Enrico Rocha daí eu achei uma promessa muito grande porque um ano de vendas em sete dias não estava acreditando e já estava partindo para começar a estagiar que era trabalhar 8 horas por dia e ganhar um salário mínimo no final do mês então quando eu já estava indo fui lançando os vídeos antes da fase de compra e rapaz eu comecei a me convencer que aquilo realmente funcionava aí eu comecei a ver os depoimentos das entrevistas e rapaz isso funciona eu vou comprar isso daí nem que esteja perder minha televisão e meu Playstation aí mas eu não precisei eu consegui um empréstimo com meus pais e em troca eu daria os notas melhores e tal beleza consegui um empréstimo com os jogos comprei o Fórmula pronto eu tenho que de qualquer forma ganhar dinheiro agora com esse porque senão eu não eu estou lascado meus pais aí eu comecei a praticar 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 comecei a usar os gastos mentais comecei a vender como afiliado aí eu comecei vender como afiliado e já tinha pago os meus meu investimento sobre o Fórmula de lançamento e agora finalmente final do mês vou fazer meu primeiro lançamento como produtor rapaz esse lançamento só vai ser o lucro porque já eu já paguei as despesas do Fórmula então esse lançamento vai ser o lucro e não sou mais um aniversário falido graças ao Elico Rocha e a família Rocha valeu galera muito obrigado aí vocês transformaram minha vida eu só tenho que agradecer vocês valeu fala galera beleza aqui é o Rafael Cruz conhecido como Nerd Rico apesar de algumas pessoas já ficarem falando que eu sou o Jack Sparrow só por causa da barbinha e do cabelo enfim o fato é que eu gravei esse vídeo pra poder falar da transformação que eu sofri por ter conhecido o Fórmula de lançamento em 2013 quando eu falo de transformação não estou falando que eu virei zumbi ou que eu virei pirata não é isso o que eu estou dizendo é uma transformação pessoal uma transformação profissional também eu explico antes de conhecer esse curso eu já era empreendedor e tinha uma empresa tinha um negócio e eu tinha um sonho com esse negócio eu queria ter liberdade não só financeira como também de tempo porque eu acho até melhor do que a financeira ter tempo pra fazer as coisas então essa é a minha motivação criar um negócio eu queria ganhar dois mil reais por mês pra poder ficar tranquilo pagar meu carro pagar investir dinheiro na bolsa enfim essas coisas que todo mundo pensa dois mil reais era uma quantia razoável naquela época então eu queria isso só que quando eu criei e montei meu negócio eu consegui o oposto na verdade eu virei escravo do meu negócio não tinha tempo pra nada e estava longe de ganhar isso na verdade eu gastava mais do que eu recebia e isso significa dívidas então eu comecei a gerar dívidas e o negócio não ficou bom então em abril eu conheci o curso eu fiz o curso Fórmula de Lançamento e vi potencial nesse curso eu falei poxa por que não por que não aplicar no meu negócio então eu comecei a aplicar no mês seguinte uma parte uma pequena parte ela diria 15% do curso que eu comecei a aplicar a estratégia pra poder vender produtos pra terceiros que a gente conhece hoje como afiliados e isso já começou isso deu uma guinada no meu negócio eu comecei já a ganhar muito mais do que eu ganhava antes ou seja eu consegui pelo menos reverter a situação eu passei a ganhar mais do que eu gastava isso já foi uma grande coisa então eu continuei e aí depois eu precisei seguir pro prazo seguinte ou seja eu só vendia coisas para terceiros agora eu queria vender o meu produto o meu conteúdo então eu dei um passo adiante e eu criei meu produto em dezembro e a partir desse momento foi engraçado porque realmente funciona o que o Erico falou no curso dele o questão da autoridade quando você se posiciona no mercado com algum produto você não só passa a ganhar dinheiro com ele mas também passa a ganhar autoridade e que isso influencia também nos seus resultados como afiliados para outros produtos então por conta disso que aconteceu minha empresa explodiu e eu passei a receber agora mais de 11 mil reais por mês todo mês com a minha empresa fazendo o trabalho que eu já fazia antes agora com o meu produto ou seja minha empresa agora está faturando 5 dígitos por mês uma coisa impensável antes então para quem queria ganhar 2 mil reais um ano atrás melhorou bastante que surpresa enfim a questão que eu recado é que se você não conhece o Fábio de Lançamento não conhece o trabalho do Erico Rocha passe a conhecer acompanhe os vídeos dele no YouTube entre na lista dele e conheça porque vale a pena vai mudar o seu negócio e eu estou dizendo recomendação do Nerd Rico beleza então um grande abraço e até a próxima bom eu tenho a dizer aqui na verdade é o seguinte quando eu estava começando com o marketing digital comecei a estudar um monte de coisa comecei a receber um monte de informação estudar comprar cursos e aconteceu uma coisa que todo mundo fala que todos falam no marketing digital o Vitor Damaso fala muito que é o Information Overload e no lançamento no último lançamento do Fórmula eu tinha participado de um evento ao vivo então eu não falava o Fórmula é isso o Fórmula é aquilo você tem que ter o Fórmula você tem que fazer o Fórmula eu voltei com aquela aquela questão mas eu já tenho muita informação preciso utilizar já o que eu aprendi então eu resolvi entrar no site do lançamento e escrevi fiz uma pergunta poxa eu estou meio em dúvida se eu devo comprar ou não estou com o Information Overload muito grande e o Érico respondeu a equipe dele dizendo pô compra o Fórmula para você quebrar seu Information Overload resultado depois do Fórmula eu consegui já estou no meu HLS dia 19 e 25 vai estar em lançamento lançamento de semente e estou desenvolvendo um produto junto com minha esposa que devo lançar em 15 dias também em 20 dias que é um produto na área de saúde e gravidez então valeu Érico realmente o Fórmula é algo que te tira o Information Overload faz você começar a seguir passo a passo o que realmente você tem que fazer de forma simples e direta esse é o grande lance do Fórmula é ser direto ao ponto que você precisa para implementar valeu bom então meu nome é Denise eu estou falando de Porto Alegre e eu queria e eu vou pedir para o meu marido ajudar nesse vídeo como é que eu era antes da Fórmula bom antes da Fórmula até por conta do teu problema do lúpus eu era uma pessoa sem energia tinha dificuldade até de manhã para sair da cama estava sempre cansado debilitado por conta da doença mesmo então era uma luta constante quando conseguia sair da cama e depois era dor o dia todo passando mal e as tarefas da casa também ajudavam a te prejudicar bastante então assim era Denise antes da Fórmula e aí depois eu conheci a Fórmula comecei a estudar fazer algumas coisas do teu curso que a gente está montando e como é que tu enxergou a minha transformação é no começo eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado né porque tu mudou da água para o vinho assim tu começou a levantar cedo disposta acreditando em alguma coisa né começou o meu trabalho inclusive a parte do low light a parte policial eu fiquei encantado quando eu vi tudo aquilo eu não imaginei que pudesse ser feito aquilo do jeito que tu fez principalmente com toda essa dificuldade e depois do Fórmula é uma outra pessoa às vezes eu fico pensando não tem nada não tem mais lupus não tem nada porque ela está muito ativa então é essa transformação maior que a Fórmula pode causar para mim o dinheiro é consequência para mim o principal é ouvir do meu marido da minha família que realmente houve uma transformação para melhor e eu acho que não existe prova maior do que essa valeu obrigado show valeu Fórmula Olá aqui é o Luiz Rafael e hoje eu posso dizer que eu sou um empreendedor eu tinha um website na internet onde eu dava um curso de japonês online e esse site ele me rendia de 800 a 2 mil reais por mês e era um site paralelo ao meu emprego convencional na área de engenharia e até era uma coisa interessante eu fazia um marketing de uma forma bem tradicional fazendo algumas campanhas no AdWords eu escrevia lá no site qual que é a carga horária do curso o que ia ser ensinado um pouco do meu currículo o preço e todo mês algumas pessoas compravam até que um dia no Facebook um amigo meu postou num grupo perguntando o que a gente achava daquilo era um link que eu acabei entrando e era a fórmula de lançamento do Érico Rocha quando eu vi aquilo eu vi uma nova forma de fazer marketing e eu me convenci de que ela poderia funcionar porque funcionou comigo eu fiquei com vontade eu achei interessante e eu acabei eu acabei arriscando eu acabei comprando eu fiquei com um frio na barriga antes de me matricular mas eu entrei no curso quando eu comecei a estudar esse novo mundo do marketing eu realmente fiquei impressionado eu comecei a aplicar o que era ensinado pelo Érico Rocha no curso e no primeiro mês após ter iniciado o meu faturamento do meu site foi de 14 mil reais comparado com os entre 800 a 2 mil reais que faturava antes foi a primeira vez que eu recebi 5 dígitos na minha conta de uma vez e daí pra frente o site deslanchou eu cheguei a faturar 25 mil reais no mês seguinte e hoje ele é a minha principal é a minha principal atividade eu deixei o meu emprego tradicional hoje eu vivo como um empreendedor de acordo com as minhas próprias regras e inclusive eu usei a fórmula de lançamento pra fundar um outro site numa outra área que eu sou especialista e logo no primeiro mês ele já vendeu 20 mil reais e agora a gente tá seguindo a todo vapor aí então a fórmula de lançamento realmente transformou a minha vida profissional não só ensinou a fazer marketing mas ensinou a entregar o produto pros clientes e garantir a satisfação deles foi uma nova forma de enxergar o trabalho enxergar os negócios e também ter mais satisfação pessoal com o que você faz então se você é um empreendedor ou gostaria de ser eu realmente recomendo o curso fórmula de lançamento pra você aprender um novo mundo em relação ao marketing principalmente ao marketing digital então até mais Olá a todos meu nome é Rafael Abelan e hoje eu estou aqui pra falar com você a respeito do fórmula de lançamento o fórmula de lançamento foi um divisor de águas não só no meu negócio mas na minha vida como um todo eu sou web designer e sempre tive vontade de ter liberdade para trabalhar onde e quando eu quisesse pra isso eu sempre tive claro na minha mente que eu precisava migrar da posição de prestador de serviço para produzir um produto e de preferência digital enquanto eu estudava a fórmula de lançamento eu apliquei apenas uma das técnicas ensinadas no curso chamada gatilhos mentais para divulgar os meus próprios serviços o resultado foi fantástico o sucesso foi impressionante conseguir aumentar o meu faturamento em 385% cheguei a ter um volume de pedidos tão grande que aumentei os preços em 100% dos meus serviços na tentativa de diminuir a quantidade de pedidos esse é um bom problema para se ter não é mesmo? comecei a utilizar as técnicas aprendidas no fórmula de lançamento nos sites dos meus clientes e eles também começaram a ter resultados incríveis com isso eu pude ver que sim essas técnicas funcionam para os mais diversos tipos de negócios hoje eu sou uma autoridade dentro desse meio de web designer os meus clientes me adoram e até mesmo os meus concorrentes me admiram muito eu vivo na Austrália nesse momento e em dezembro irei a São Paulo para o evento ao vivo vou cruzar o planeta para chegar até São Paulo e também perder o primeiro aniversário do meu filho mas eu sei que vai valer muito a pena porque com os resultados que eu tive que os meus clientes tiveram e que outros colegas do curso estão postando na comunidade privada que nós temos no Facebook eu sei que estamos todos no caminho certo eu gostaria de agradecer ao Érico Rocha e toda a equipe do Fórmula de Lançamento muito muito obrigado vocês estão revolucionando o empreendedorismo digital no Brasil e nós devemos muito a vocês se você tem ainda alguma dúvida sobre entrar ou não nesse próximo treinamento do Fórmula de Lançamento não hesite esse grupo privado que nós temos no Facebook em breve será um clube de milionários vejo você em São Paulo um grande abraço olá meu nome é Fernando Muniz e eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar do Fórmula de Lançamento e qual foi a diferença que ele fez no meu negócio na realidade eu não tenho um único produto eu tenho eu tenho produtos físicos eu tenho uma loja eu tenho eu tenho um site que vende lentes para óculos da Oakley eu tenho um site que vende roupa de bebê e são produtos físicos e eu consegui pegar algumas técnicas que eu vou falar um pouquinho onde eu apliquei mais no começo que foi na King of Lens aplicando na King of Lens eu consegui fazer três vezes o valor que eu recebia mensalmente em quatro dias uma técnica que o Eric chama de caixa automática de quatro dias e foi uma coisa muito legal que eu consegui que eu consegui fazer tipo que eu consegui fazer constantemente não eu acho que não consigo fazer várias vezes no mês mas eu consigo fazer de seis em seis meses essa técnica tirando que ele ensina várias formas de eu conseguir trabalhar com o e-mail marketing corretamente e assim eu consigo gerar mais uma enxurrada de vendas todo mês mas então é isso aí deixa eu encerrar esse vídeo por aqui porque os meus pequenos aí minha pequena acabou de acordar e o outro tá roncando ali não sei se vocês conseguem ver direitinho mas tranquilo pessoal é só pra avisar que o Fórmula 1 de lançamento realmente vale a pena e ainda mais muita gente fica com dúvida se ele serve para produto físico e eu falo que sim serve para produto físico sim então é isso aí e até mais Fala pessoal tudo bom aqui é o Paulo Henrique e eu queria deixar meu depoimento sobre o Fórmula de lançamento do Érico Rocha eu trabalho como consultor de marketing digital e presto consultoria para algumas empresas aqui em Fortaleza e cara antes de a gente conhecer o Fórmula a gente tava no marketing que eu vou ser meio sincero pra você depois que eu conheci o Fórmula era um marketing que cara não funcionava não era aquilo que o cliente realmente queria e você sabe que tanto você como eu os clientes eles querem realmente resultados no final das contas a maioria principalmente empresária não quer saber que foi o que você fez ele quer saber o quanto de dinheiro que ele tá colocando no bolso depois que ele te contratou e eu acabei aplicando o Fórmula de lançamento inclusive não sei se você já conhece o Fórmula mais ou menos mas o Fórmula não sei se como é que tá o 3.0 mas até o 2.0 que eu fiz são 7 tipos de lançamento e a gente acabou realizando um lançamento chamado lançamento relâmpago né como o nome já diz é um lançamento que é realmente relâmpago e inclusive a gente fez esse lançamento quando tava acontecendo o Fórmula de lançamento ao vivo realmente cara foi uma loucura eu não sei se você participou de lançamento de algum lançamento alguma coisa sem se olhar mas cara uma coisa é você tá no palco ou toda coisa totalmente é você tá nos bastidores você tá vendo essa sequência aí de vídeos não sei se você viu essa sequência de vídeos do Ericon né cara parece uma coisa mais simples do mundo mas o que tá por detrás daquilo cara não é brincadeira e o que vem depois daquilo né o que a gente chama de eco de lançamento cara é uma coisa assim surreal que a gente nem imagina que vai alcançar e é o seguinte a gente aplicou esse lançamento relâmpago pra loja né que é uma sequência de e-mail e cara o resultado foi sensacional realmente superou as nossas expectativas a gente fez em 4 dias o que a gente demoraria pra fazer em 3 meses e cara é o seguinte foi mais ou menos uns 40 50 pedidos cara meu cliente ficou caraca Paulinho vamos parar essa campanha aí que o negócio aqui já já tá explotando os os produtos então Erico eu queria te agradecer cara realmente a gente tá partindo agora pra um lançamento externo e cara eu queria te agradecer por trazer o fórmula de lançamento aqui pro Brasil e que ele realmente tá mudando o meu negócio tá mudando o negócio do meu cliente obrigado Erico Olá eu sou Saulo Fong cofundador aqui do Instituto União em São Paulo onde eu trabalho com desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e eu estou aqui hoje pra dar o meu depoimento sobre a fórmula de lançamento mas antes primeiro eu gostaria de agradecer ao Erico Rocha que é a pessoa responsável por ter trazido esta fórmula aqui pro Brasil realmente mudou a minha visão sobre marketing digital na internet e também trouxe uma influência muito positiva nos meus negócios só pra você ter uma ideia eu ainda não fiz nenhum grande lançamento mas eu sempre acreditei no poder da internet e os resultados que eu tinha antes da fórmula de lançamento eram satisfatórios eu apenas anunciava em sites de busca e hoje eu tenho um produto digital que antes era um produto físico que já está no mercado há mais de sete anos eu vendia em torno de cinco a dez unidades por mês mesmo sendo um ótimo produto com ótimo feedback e mesmo assim eu tinha que ir no correio tinha gastos com o correio gastos de locomoção e aí quando eu entrei em contato com a fórmula de lançamento o Erico ensina o script de uma oferta irresistível eu já tinha ouvido falar da oferta irresistível mas nunca tinha tido uma lição passo a passo do que fazer de como fazer esta oferta irresistível enfim eu transformei o meu produto físico em um infoproduto em um produto digital acrescentei mais valor a ele e segui o script que o Erico tinha ensinado e no mês passado eu comercializei eu vendi mais de cem unidades desse mesmo produto que agora está em formato digital sem custo de correio porque ele é totalmente entregue online então só para você saber que utilizando apenas 3% de todo o conteúdo eu aumentei as minhas vendas em mais de 10 vezes e aí eu fico imaginando como será quando eu aplicar 100% desse conteúdo da forma de lançamento no meu próximo lançamento então Erico e também todo o pessoal da comunidade que o Erico formou da fórmula de lançamento eu quero agradecer a todos vocês por compartilharem suas experiências por me ajudarem a espalhar um pouquinho mais do meu conhecimento da minha experiência também com outras pessoas muito obrigado às vezes eu me pergunto por que eu faço o que eu faço e as chances são que parte do que eu faço é porque eu amo empreendedorismo eu sou apaixonado por empreendedorismo e quando eu vejo testemunhos como esse eu fico muito feliz e ao mesmo tempo em alinhamento com a minha missão que é fomentar empreendedorismo eu acredito que empreendedorismo faz um bem danado para o mundo faz um bem danado para a sociedade para a família para a economia e saber que a fórmula contribui para o empreendedorismo faz com que sei lá isso é uma das coisas que faz o meu coração cantar e é o seguinte talvez você queira saber um pouco mais a fundo sobre a fórmula de lançamento talvez você queira assistir essa série de vídeos que eu vou divulgar do dia 1º ao dia 16 de setembro e se você quiser em algum lugar dessa página talvez na descrição desse vídeo do YouTube se você estiver vendo esse vídeo no YouTube talvez do lado talvez em cima talvez embaixo eu nunca sei onde o meu designer vai botar essa caixa para você se inscrever para assistir essa série de vídeos então basta você botar o seu e-mail lá confirmar você vai receber um e-mail de confirmação meu para eu saber que você é você e aí você quando você clica nesse e-mail de confirmação sim eu vou te mandar os vídeos assim que eu liberar eles dia 1º de setembro então é isso aí se você está interessado em dar esse passo à frente entender um pouco mais sobre a fórmula de lançamento isso é o que você tem que fazer nesse momento agora um grande abraço e eu te vejo do outro lado